E hoje nós vamos entrar com dicas de utilização da flexora. Como posicionar, como nós fazemos as ativações, em que ordem nós podemos fazer isso, como a gente pode identificar algumas compensações e, consequentemente, tirar o melhor proveito do exercício. Nós já deixamos o Vini posicionado aqui na cadeira, ou na mesa, como vocês queiram, e aí nós já vamos iniciar o exercício com ele. Bom, o que a gente observa? Primeiro, a gente verifica se o joelho está no eixo de rotação da máquina. Então, eu posso pedir para o Vinícius descer um pouquinho mais. Tá bom, Vini? Legal. Então, nós conseguimos posicionar o joelho no eixo de rotação da máquina. Outra coisa importante, a posição do apoio do pé, ele pode estar mais estirado, como ele pode estar mais solto. O que nós buscamos? Sempre deixar ele um pouquinho mais estirado, para quando ele chegar no final da fase excêntrica, continuar mantendo tensão nessa musculatura de posteriores de coxa. Outra coisa importante que a gente vai observar é como ele vai posicionar a lombar em apoio na mesa. Quando eu vejo que essa lombar está bem posicionada e ele está bem posicionado em cima, eu começo a pedir para fazer as ativações musculares para que ele se estabilize e realize o movimento. Então, a primeira coisa que eu peço para ele é uma inspiração forte. Vai soltar o ar com uma inspiração ativando o bracing. Vai lá, Vini. Ativou o glúteo junto. Legal. Estabiliza a tua escápula e tenta liberar um pouquinho a cervical. Agora, eu vou pedir para ele puxar. Depois, eu vou começar a organizar as pernas, só para vocês verem a sequência. Puxa, Vini. Eu vou primeiro observar se ele tem alguma desestabilização de lombar no movimento. Vai descendo. Sustenta, mantém a inspiração, solta o ar e puxa. Ativa, ativa. Vocês conseguem perceber que tem uma pequena movimentação de lombar aqui? Pode ser em relação a alguns fatores. Eu vou tentar ajustar agora os pés dele. Puxa, Vini. E depois eu vou ajustar a ação de lombar. Eu vou segurar o peso para você. O que a gente vai observar aqui? O alinhamento também de coxa sobre tíbia e tíbia sobre pés. Eu não vou permitir que ele gire o pé em rotação interna ou externa. Automaticamente, eu tenho uma rotação de tíbia. E também não vou permitir que ele tenha rotação interna ou externa de quadril. Então, eu vou pedir, Vini, apoia o pezinho aqui. Isto. Vou segurar. Eu vou empurrar o joelho um pouquinho para dentro. Ótimo. Muito. Muito, Vini. Isso. Agora, eu alinho o pé e alinho o pé. Não deixa o pé torcido. Tenta deixar o pé neutro. Eu vou soltar para você segurar, Vini. Beleza? Beleza. Sustenta o pé neutro. Puxa um pouquinho a ponta do pé para baixo. Legal. Olha ele rodando o pé. Desce. Desce, 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 desce. Quando você sentir alongar, praticamente chegar no final do movimento, puxa. Não perde a tensão. Legal. Então, ele já começou a estabilizar o movimento. Eu comecei a alinhar toda a relação dele. Agora, uma coisa importante para nós observarmos é o quanto... Vai lá, Vini. Faz força. O quanto ele empurra o joelho contra a máquina. Faz força empurrando o joelho contra a máquina, Vini, na hora de subir. E vamos observar a posição de lombar dele. Vai. Empurra o joelho contra a máquina. Perceba que a lombar começa a subir. Então, eu tenho que observar se ele está fazendo isso e não confundir com algum tipo de hiperativação de flexorio de quadril. Agora, tenta não empurrar, Vini, o joelho contra a máquina. Faz força só para o teu pé subir. Ativa o abdômen, ativa o glúteo para nós vermos se ele consegue melhorar essa ação. Vai lá. Sustenta, contrai, puxa. Opa. Melhorou. Mais uma, Vini. Mantém a ativação, mantém a ativação de glúteo. Tenta simplesmente puxar para cima o pé. Vai. Força. Boa. Vini, está tranquilo aí? Sim. Boa. Galera, então essa foi uma dica da utilização da mesa flexora. São várias ações que nós devemos observar para que a gente possa tirar o máximo proveito do exercício. Tentem lá, verifiquem se vocês conseguem observar essas compensações e usem nos seus treinos. Valeu galera, até a próxima.